... para Deus, né? Mais ou menos assim, vamos parar de transferir as nossas falhas as nossas culpas, para Deus, né? Estava até dizendo, eu estava trabalhando com um rapaz e quando ele batia no afanho, ele dizia assim Ai, Jeová, ai meu Deus Dificilmente a gente, quando está no momento, sabe? A gente responsabiliza Deus Mas quando as coisas ruins começam a acontecer não são todos os seres humanos, mas, meu Deus, mas os 95% eles têm um ato de colocar, sabe? Responsabilizar, transferir, transferir, sabe? as nossas falhas, as nossas culpas para Deus Olha o Deus do testemunho que ele é uma bênção Ele não é meu, ele é rapidinho Era uma menina, aí que a gente opôs o testemunho Era uma menina, ela era levita na casa do Senhor Mas Deus fala para a gente que a gente está de pé Conhece para que não caia E a menina nascida com o texto evangélico Passou no caminho E ela vai, sabe, começa a perguntar de papaladas Crente, começa a olhar Sabe, o pai, com os anônimos, com a vida, com a filha, com a filha, né? Sem pé, começa a olhar Entende? E ela começa agora a perguntar de ter vida aí no papalado O pai passou e a mãe mencionaram A mãe vai, atenta na filha, vigilante Aí veio aquele negócio, né? Eles fechavam as portas, vêm direitinho Trancavam a porta E ela vem a sola, com a janela E a papalada E a papalada Aí quando foi um dia, ela me viu Aí me disse, tem alguma coisa estranha aqui Aí olhou e viu ali Aí ela foi, recebeu Que a menina estava na janela, está aí com a balada Com a única contada, a menina Desde quando nasceu, que era crente, que era cristã Levita na casa do Senhor A mãe vai lá com o pai e diz Pastor Não tem como eu vou olhar a porta Pastor Pastor Nós temos um problema muito sério aqui em casa O diabo Pastor Com a linda, ele está entrando dentro da nossa casa E fazendo o maior sarapatel aqui dentro E a nós, a nossa filha, a nossa filha está aí E saindo toda noite para a balada Pular na janela Vamos aqui fazer uma campanha de oração Vamos dobrar a nossa oração E toda noite A menina Pulava a janela e ia para a balada E ela ficava Vamos dobrar a oração Aleluia Aleluia Não tem nada a ver Aí chegou o dia que ela foi saindo Esperou o velho do rio Quando ela foi saindo Aí aparece uma pessoa na janela E diz Hoje a noite não Hoje a noite você não vai para a balada não Hoje a noite não vai sair não E a linda diz Mas por que? Diz que ela que estava lá Nem era o pai dela Nem a mãe dela Ele estava lá O próprio diabo Dizendo Não, você não vai dar uma Eu lá estou cansado Porque eu peço que eu estou no corpo em mim Nem tudo em morar o diabo 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 Cara, tacar o cabelo Natal Chofar Ah, chofar E que eu tenho nada a ver Verdade Já Transferiu Transferiu Sabe Que era Nas pontas E para lá Na caminete Maria Chega Para Jesus E de Jesus Faltou Acabou O vinho A alegria da fé Acabou A Jesus Diz que Deu eu contigo Mulher Isso para nós É uma oportunidade No grego Lá Lá no maio É totalmente diferente Jesus Vai jogar assim Porque muita gente Acho que a gente Foi tudo Maria Mas o grego Lá Quer dizer assim Vocês estão Transferindo O problema De vocês Para mim Amém? E a Deus E a Deus Dizendo Não fui eu Que 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 eu Deve Deve Ter alguém Ali Que era Para ter Contado Que as Pessoas Tinha Que o Que eu Que eu Que eu Que eu Acabou Amém Amém dizendo, Jesus não tem culpa de nada ele não tem culpa de nada a igreja, pelo contrário ele levou as nossas culpas ligamento quem entendeu ligamento vamos no pastor eita glória